Olá galera pessoal que curte o nosso canal Dicas e Pescas vou trazer mais uma vez uma dica que eu gravei há um tempo atrás e para colocar nas nossas playlists, onde eu já peço até a dica para o pessoal que tiver alguma dúvida sobre alguma técnica ou manutenção ou outro tipo de coisa, dá uma olhada nas nossas playlists, vão estar direcionadas para cada tipo de questão são vários itens lá, então vamos para a dica? Bom galera, trouxe para vocês aqui como encastuar corretamente um anzol usar aqueles arames flexíveis para fazer um bom trabalho usar com iscas naturais, ok? Então vamos para a bancada que eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês vão fazer primeiramente vocês vão ter que adquirir aí na sua loja de pesca de preferência isso aqui é um cabo de aço, ele vem com um nylon por fora que você também pode esquentar, caso você já não tenha mais esses pitões que vem junto com o nylon, depende do tamanho do que você vai precisar e às vezes você acaba não usando, não utilizando esses nips aqui e vem junto com a cartelinha, ok? Isso aqui é baratinho, não custa caro, ok? Essa daqui é uma de 20 libras, é bem fininha, mas tem de várias bitolas, ok? Também vai precisar de anzol ou de pernada longa ou chinu, um outro, depende da sua montagem ou o circle hook, que é o mais usado aí principalmente quem vai pescar aí no no Pantanal, essas coisas assim para pescar jaú pintados, cacharas, peixe de couro, né? para que o bicho não engula dependendo da ação do peixe ele acaba engolindo outro tipo de anzol e acaba tendo um problema aí de cortar a linha e deixar o próprio organismo do bicho se desfazer o próprio anzol e aqui ele acaba ficando no canivete então não tem problema o girador também será o de uso que melhor vai se adaptar à sua pescaria então você vai ver o tamanho tanto da bitola do anzol que você vai usar, no caso aqui o aço, né? então vai ser definido na hora aí depende do tipo do peixe a força do preço então mais uma dica, né? estou usando aqui, vou usar o alicate multifunção da alisa de fishing tá? esse aqui é o de 6 polegadas e também vou utilizar aqui o alicate de corte da alisa de fishing esse daqui então vamos à montagem bem simples bom, você vai tirar aí você vai tirar aí um pedaço na hora que você necessitar lá na sua pescaria o tamanho ideal né? do seu nylon, né? vou fazer uma montagem aqui um tamanho só para mostrar para vocês isso aqui para iscas naturais você pega aqui o seu alicate de corte que é o mais indicado para fazer esse tipo de coisa cortou beleza já pode separá-lo não vai necessitá-lo pega aqui um separador snips que é o essencial cada um monte aqui mas tudo bem vai pegar aqui vai colocá-lo dentro aqui ó você passa por dentro já coloca ele por dentro e a primeira coisa que eu vou prender aqui vai ser o girador já coloco o girador que aí vai ficar mais fácil passei o girador aqui por dentro retorno essa esse nip aqui por dentro particularmente aqui já estaria pronto semipronto eu gosto de fazer assim eu empurro um pouco mais deixo no tamanho que eu quero aqui ó a laçadinha empurro o máximo que eu posso enforco aqui e coloco mais uma vez às vezes tem modelos que não cabem passar duas vezes mas o que tiver você passe aí eu empurro totalmente lá pra dentro ó não sei se dá pra notar ele tá passando aqui eu vou passar mais pra eu poder dar um puxão aqui assim tá vendo peguei aqui vou pegar meu alicate ó passei um pouquinho aqui ó pegar meu alicate aqui ó tem multifunção vou dar uma puxada pra ele ficar bem ao final lá não sobrar nenhum pedacinho pra fora pra evitar aqui em rosque ó ele foi todo lá pra dentro tá vendo ficou todo aqui pra dentro tá o máximo que eu puder eu já coloco antes de apertar eu vou pegar novamente um alicate de corte aqui ó e vou cortar o excesso cortei o excesso sem problema ficou o tamanho que eu preciso e agora eu vou voltar aqui com o meu alicate de função ela tem essa parte aqui ó essa daqui é um esmagador né vou pegar ele aqui coloco nessa parte do esmago e pressiono pronto esmago bem olha só tá feito ok aqui ele não escapa mais se você não tiver mais o nip o que que você faz você torce e queima com o isqueiro e aí vamos fazer essa outra mesma coisa com o meu anzol então vamos lá passo o nip é o mais importante passei o nip aqui ó põe o anzol puxa um tanto legal por isso o tamanho certo que você vai que você vai querer que fique o teu chicote né já pega no tamanho certo com folga pra você poder trabalhar que é o excesso você tia puxa aqui no tamanho que eu eu quero que ele fique o ideal é que não fique enforcado pro anzol poder trabalhar trabalhar solto livre né só aperte o tamanho o tanto que você vai precisar ó tá vendo aqui ó tá folgado e não vai prender só que eu quero mais frouxo assim se eu quiser introduzir dentro de uma isca e tal uma tuvira passo por dentro aqui ó novamente passando por dentro fazendo bem devagar pra vocês aprenderem ó passei lá pra fora passei aqui pra fora ó ficou uma abinha eu pego ele e vou puxando ó devagar pra não passar de uma vez até chegar no aonde eu quero aqui cuidado com a mão pra não se ferir né com o anzol pronto tá ótimo aqui pego o excesso aqui ó corto bem rente o alicate de corte perfeito pra isso e pronto esmago e tá feito aí tá aqui ó coloquei com um anzol um circle hook perfeito pra minha pescaria então galera bom galera espero que vocês gostem aí da montagem né esse vídeo vai estar em destaque né e depois ele estará lá na playlist de como fazer aí o seu chicote de pesca tá usando esse aqui com suporte hook valeu galera então não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like pra gente subir nas postagens aí galera siga a gente no Instagram Twitter ok dá uma olhadinha na nossa página no Facebook também o nosso blog lá rivaldoribas.blogspot.com.br inscreva-se aqui no canal galera e ativa a sinetinha e outra segundas-feiras às 8 da noite nós temos a nossa ao vivo dicas de pescas ao vivo pra toda a galera aí então um abraço galera tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti